Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Se tem edição nova de X-Men, tem review aqui no canal. Hoje é dia de falar de X-Men 28. O canal Poptopia precisa de você. Se você vai comprar os seus gibis e vai optar pela Amazon, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Mais detalhes dessa HQ depois da vinheta. Queridos amigos, finalmente chegou aqui na minha região X-Men 28. Mais uma edição aí em capa-cartão. Uma edição em 160 páginas, R$24,90. A gente vai ter esse preço aí por mais dois números. Depois vai ter aumento, reajuste, inflação. Enfim, vamos falar de gibi. Essa é uma edição que me agradou bastante a leitura. Começa a se aprofundar no reinado de X. E aqui a proposta de um mix nunca ficou tão clara. A gente tem cinco títulos em seis edições diferentes. São duas edições de X-Force, uma é a edição de Novos Mutantes, uma é a edição de Excalibur e uma é a edição de X-Men. A edição dos Novos Mutantes, com a arte do Rod Reis e roteiro do Vita Ayala, é uma apresentação da origem secreta do Rei das Sombras. E isso aqui me parece algo muito bem elaborado. A gente vai ter um arco aí onde os novos mutantes vão interagir com a nova geração de mutantes, com aqueles personagens criados alguns em fases mais recentes, o Annole, a clone da X-23, o Natural. Tem o resgate da Petra, que é lá da Gênese Mortal, entre outros mutantes. E a Pó, que é da fase do Morrison, ele sendo agora orientado pelos novos mutantes. E como plano de fundo tem a participação aí do Rei das Sombras, sendo uma espécie de mentor obscuro. Enquanto os jovens mutantes, os novos mutantes tentam orientar esses jovens na utilização dos seus poderes para os interesses de Kracoa, o Rei das Sombras tenta, de certa forma, não deixar que eles se tornem aquilo que os X-Men esperam, o futuro da nação mutante. A gente vai ter um desenvolvimento bem legal, inclusive com a participação da Cosmar, que foi uma personagem criada nessa fase, alguns arcos atrás. Outro ponto interessante dessa edição é o acerto de contas da alta hierarquia do Clube do Inferno. Então temos a Rainha Branca e a Kate Pride, a Rainha Vermelha, lidando e colocando em prática a sua vingança contra Sebastian Shaw. E aqui a gente percebe que é um título majoritariamente político. As tramas do Shaw levaram alguns problemas para os carrascos, e os carrascos precisaram intervir para que Kracoa não saísse no prejuízo. Mas agora a gente percebe que eles resolveram colocar todas as cartas na mesa e algumas consequências saíram bem caras para o Sebastian Shaw. Ele vai precisar lidar com as suas atitudes. Outro título que está lidando com consequências, e aqui no caso é a consequência da saga X de espadas, é justamente o Excalibur, onde mostra a inconformidade da Vampira em ter perdido a sua líder de equipe, a Capitã Britânia, a Betsy. E eles partem em uma busca por ela. Essa busca vai acontecer em algumas frentes, mas ainda continua sendo o título mais voltado para a magia dentro da franquia X. O interessante é a interseção entre o James Braddock e o Senhor Sinistro. Isso aqui tem potencial para render situações bem controversas. Eles são, vamos dizer assim, os dois lados de uma mesma moeda. Escrúpulos zero. Por fim, a gente chega nos títulos da X-Force. São duas edições dedicadas à X-Force que dão continuidade à investigação do que está acontecendo na Rússia com os mutantes russos, e se o Colosso sabe de alguma coisa sobre isso. Provavelmente, pelo que ficou claro aqui, é a última vez que a Jean participa de uma missão da X-Force. Ela não concorda com os termos e com a forma que o Fera conduz as ações da equipe. Portanto, ela vai se afastar da equipe. E, na sequência, a gente vê a X-Force lidando com uma ameaça subaquática também relacionada à natureza mutável de Cracoa. Cracoa é um ser vivo e, como tal, ele tem problemas fisiológicos. E esses problemas fisiológicos acabaram por provocar o surgimento de uma ameaça que precisou, inclusive, da participação do namoro para ser contida. A última edição dessa última história, desse mix, é justamente X-Men do Jonathan Hickman. Uma edição que é, na verdade, a semente do que está por vir. A gente vê Ciclope, Jim e Ororo e Tempestade lidando com uma missão espacial em Xia, em Chandla, a capital do Império Xia. Eles precisam ajudar a Imperatrix, a Chandra, a lidar com um rebelde separatista. E isso aqui é uma espécie de tentativa do Jonathan Hickman estabelecer as bases da crise econômica que está corroendo as sociedades intergaláticas. E por que isso é importante, Daniel? Porque depois do vindouro baile de gala, nós teremos a mutandade se posicionando em um outro patamar e, principalmente, utilizando da questão financeira para aumentar a sua influência no universo. Então, isso aqui é o comecinho de algo muito maior. Outro lance interessante dessa edição é a Panini resolveu manter aqui a publicidade da eleição dos X-Men, que foi realizada em fevereiro desse ano. Fica claro aqui que a eleição já passou e eles colocam uma notinha aqui embaixo que foi uma opção editorial de reproduzir da mesma forma que saiu na edição americana. Essa eleição dos X-Men tinha sido anunciada na edição anterior, onde o Ciclope e a Jean levam seu interesse ao Conselho Silencioso de montar novamente uma equipe de heróis mutantes, agora sendo eleitos pelo povo de Krakoa. Então, é uma edição que tem um aproveitamento muito bom. Eu li todas as seis histórias e achei todas elas muito interessantes. Realmente, no mix, às vezes, é difícil a gente ter um aproveitamento, assim, dessa altura. A gente chega aí a 28 edições de X-Men. Eu continuo acompanhando, compromisso aqui com vocês do canal. Como eu sempre digo, falar de GB é sempre bom. Forte abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.